Fretelin submete o pedido de fiscalização abstrata na lei indulta do Tribunal Recurso. Bancada oposição Fretelin Quartane marca presença em Tribunal Recurso O de ratou pedido de fiscalização abstrata na lei indulta do Tribunal Recurso Conto a discurso no comutação da pena. Fretelin ratou pedido de fiscalização na lei indulta do ex-ministro de Finanças Emília Pires e Madalena Ranjan. Uma jornalista confirma com a presença da equipa técnica deputada da bancada Fretelen, Alice Sarmento, mas bem a parte de que tenha pedido de submeter ao Tribunal Recurso. E a loram-se no Ressin-Rat foi em dezembro de Nenê do Decreto-Presidente-Republican nº Atosida-Ruanola-Ressin-Lima-Bara-Rihundrua-Ruanola-Ressin-Tolo e a celebração natal horta declara concessão indulto da ex-ministra de Finanças Emília Pires na Madalena Hanjam. Indulto nê baseada a lei fô nº Ruanola-Rihundrua-Ruanola-Ressin-Tolo nê be revoga a lei anterior ao nº Lima-Bara-Rihundrua-Sanola-Ressin-Nen. Antes nê, o Parlamento Nacional e a loram-se no Ressin-Lima foi em dezembro de Nenê-Rihundrua-Ruanola-Ressin-Tolo lhe a lei plenária extraordinária aprovou no projeto de lei nº Ida-6 à linha Ida com a procedimento de concessão indulto na comutação da pena o voto a favor de Nenê-Ruanola-Ressin-Nen contra Ruanola-Ressin-Lima na abstenção Rua. Emerenciana Martins, Marito da Costa, Xiamen.